Olá a todos! Hoje vamos falar sobre caminhada, uma atividade simples, acessível e incrivelmente benéfica para a saúde física e mental. Vamos explorar como começar como iniciante, avançar como intermediário e até mesmo incorporar a caminhada na rotina de atletas profissionais. Vamos lá! Para iniciantes, se você é novo na caminhada, é importante começar devagar e gradualmente aumentar a intensidade e a duração. Aqui estão algumas dicas para começar. Uma, defina metas realistas. Comece com metas alcançáveis, como caminhar 10 minutos por dia e a aumente gradualmente conforme se sentir confortável. 2. Escolha o equipamento adequado. Use calçados confortáveis e roupas leves e respiráveis. Um par de tênis confortáveis é essencial para evitar lesões. 3. Encontre um ritmo confortável. Não se preocupe com a velocidade. Mantenha um ritmo que permita conversar sem ficar sem fôlego. 4. Aquecimento e alongamento. Faça um breve aquecimento antes de começar a caminhar e alongue os músculos principais após o exercício para evitar lesões. 5. Hidrate-se. Beba água antes, durante e após a caminhada para manter-se hidratado. Para intermediários. Depois de se sentir confortável com a caminhada regular, é hora de aumentar o desafio e a eficácia do exercício. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. 1. Aumente a intensidade. Experimente caminhar em terrenos variados, como subidas e descidas, para desafiar diferentes grupos musculares e aumentar a queima de calorias. 2. Adicione intervalos de velocidade. Intercale períodos de caminhada rápida ou corrida leve com períodos de caminhada mais lenta para aumentar a resistência e queimar mais gordura. 3. Incremente a distância. Aumente gradualmente a distância total percorrida em cada sessão de caminhada para melhorar a resistência cardiovascular e a força muscular. 4. Experimente novas rotas. Explode novos lugares para manter a caminhada interessante e motivadora. 5. Monitor e seu progresso. Mantenham o registro do seu tempo, distância e frequência cardíaca para acompanhar o progresso e ajustar seu treinamento conforme necessário. Para atletas profissionais. Atletas profissionais podem incorporar a caminhada em sua rotina de treinamento para melhorar a recuperação, a resistência e o desempenho atlético. Aqui estão algumas estratégias para atletas de elite. 1. A recuperação ativa. Use a caminhada como parte do seu regime de recuperação ativa após treinos intensos ou competições para reduzir a dor muscular e acelerar a recuperação. 2. Caminhada como treino cruzado. Combine a caminhada com outras formas de treinamento, como natação ou ciclismo, para melhorar a resistência cardiovascular sem sobrecarregar os músculos. 3. Treino de intervalo. Adicione intervalos de caminhada rápida em seus treinos de intervalo para melhorar a capacidade aeróbica e anaeróbica. 4. Treinamento mental. Use a caminhada como uma oportunidade para praticar a visualização mental e focar na preparação mental para competições futuras. 5. Ajuste personalizado. Trabalhe com um treinador ou fisiologista do exercício para desenvolver um programa de caminhada personalizado que atenda às suas necessidades específicas de treinamento e objetivos atléticos. Em resumo, a caminhada é uma atividade versátil e acessível que pode beneficiar pessoas de todos os níveis de condicionamento físico, desde iniciantes até atletas profissionais. Ao seguir estas dicas e ajustar o seu treinamento conforme necessário, você pode maximizar os benefícios da caminhada e alcançar seus objetivos de saúde e fitness. Então, coloque seus tênis, saia e comece a caminhar hoje. Nismo. Obrigado por me acompanhar e até a próxima. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Prima Zay. 6h25 da manhã, gente. Bora lá começar o nosso dia no foco. 6h26 da manhã, bora começar o nosso dia no foco, gente. Cafézinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Esse aqui é sempre igual. Aqui eu peguei uma banana, ela é de média pra pequena. Coloquei uma pitadinha de mel e granola com canela, tá bom? E aqui dois pãozinhos de queijo. Esse aqui vai ser o meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, sempre se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é sempre uma fruta, tá? Outra dica é você beber bastante água ao longo do dia, pelo menos 2 litros de água. Mas tem uma soma que você pode fazer, que é o seu peso vezes 35. O resultado seria a quantidade de água que o seu corpo necessita diariamente. E adicionar uma atividade física ao longo do dia, sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que aí você do outro lado consegue também. Deixa aí nos comentários pra mim se você tá conseguindo. Se você conseguiu diminuir. O que você conseguiu tirar da sua alimentação que você não sente mais falta, tá? Deixa aí nos comentários como que está o seu processo. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e treze, gente. Bora almoçar. Olha só, uma colher de sopa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho rúcula com tomate temperado com limão, azeite, um pouquinho de sal, quiabo fritinho e aqui uma bisteca, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, gente, que está na adaptação de diminuir a quantidade dos alimentos, procure sempre algo leve. A dica é sempre uma fruta, um iogurte natural, uma gelatina, né? Enfim, coisas leves, tá? Lembrando que é pra quem está na adaptação de diminuir a quantidade. Se vocês olharem aqui, arroz e feijão é o mínimo, tá? Sempre caprichar nos legumes, na verdura e na proteína. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5 e 31 da tarde, gente, montando o nosso cafezinho. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui, depois que eu terminar o café, eu vou pegar essa maçã pra comer. E aqui, gente, eu peguei 3, 6, 9 biscoitos de polvilho, tá? Então, esse daqui vai ser meu café. Nossa, Pri, quanto? Gente, ele é pequenininho. E outra, a tabela do biscoito é pra 25 unidades, aquela tabela, tá? Então, esse aqui vai ser o meu café da tarde, barra janta. Lembrando que eu não janto, né, gente? Eu amo biscoitinho assim, ó, de polvilho, pra comer junto com o cafezinho. Principalmente nessa época de chuva, tá? Lembrando que vocês podem substituir. Pra quem gosta de ovos, come ovos. Quem gosta de frutas, com iogurte, suco natural. O que você tiver na sua casa, tomando cuidado com as quantidades. E pra quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!